Olá meus amigos, estamos aqui de frente ao Congresso Nacional fazendo prestação de conta mais uma vez da semana que se encerra e a última semana de março e essa semana nós aprovamos três leis importantes duas em relação às mulheres aquelas mulheres que sofrem violência doméstica podem se divorciar imediatamente a outra em relação à senhora, aquela mulher que dará luz após o vencimento da sua licença caso seu filho esteja internado ela poderá ter a sua licença prorrogada isso é de fundamental importância e a outra em relação aos partidos políticos antes nós ficaríamos à mercê do Superior Tribunal Eleitoral agora não, os partidos vão ter autonomia para fazer as suas comissões provisórias e determinar o tempo de validade de cada comissão tivemos também uma semana produtiva com a visita do ministro da Educação à Comissão Nacional de Educação da Câmara Federal onde passamos seis horas debatendo com o ministro fazendo perguntas a respeito da educação e uma coisa importante a educação básica foi, sem dúvida alguma a referência essencial desse encontro por quê? porque é na educação básica que nós faremos tudo o que deve ser feito todas as mudanças necessárias terá que começar na educação básica e no jardim da infância nós teremos uma atenção especial do Ministério da Educação a esses casos e na quinta-feira tivemos um encontro no FNDE já com a nova modalidade de educação onde recebemos prefeitos recebemos secretários de educação todas as lideranças da cidade para tratar exclusivamente da educação e dos problemas aqui que nós chamamos de penduricalhos existe alguns municípios que tem obras paradas tem obras que começaram apenas começaram outras o dinheiro está na conta e não foi resolvido e agora nós estamos resolvendo vou citar o exemplo de Aparecida são 12 CMEs que o dinheiro já está na conta da prefeitura para serem já foi licitado e é de sete e tal e ainda não foi começado será desbloqueado até a próxima semana todo o valor para que a prefeitura possa começar essas obras e atender o povo é isso que estamos fazendo aqui é assim que vamos continuar trabalhando em prol do povo goiano um abraço